Notícia chegando agora pra nós da Polícia Federal que tá investigando denúncias de fraudes contra o auxílio emergencial. Como assim, Marcão? É que milhares de beneficiários foram prejudicados pelos golpistas e ficaram sem o dinheiro. Deixa eu chamar o Dalisson Dutra agora. Ô Dalisson, o que tá acontecendo de crimes, eu não sei se eu posso usar crimes cibernéticos, não é isso? Crimes cibernéticos, que inclusive, não, o auxílio emergencial, pessoas que passam ali horas na fila pra buscar, chega lá e vai, alguém já sacou, mas não foi eu. Foram vagabundos aí que conseguiram sacar esse dinheiro, dando prejuízo pra população que nesse momento passa aí uma das piores situações da vida delas, não é verdade? Falou bem, viu, Marcão, do crime cibernético, porque boa parte do procedimento é digital. Apenas em algumas situações a pessoa vai sacar direto na boca do caixa, mas, né, todo o trâmite é feito pelo computador ou pelo celular. E aí a gente sabe que muitas das pessoas que precisam do auxílio emergencial, às vezes, tem dificuldade com a tecnologia nesse momento que os criminosos agem, né? Eu acho que quando o auxílio emergencial foi anunciado, os criminosos já começaram a trabalhar em maneiras pra conseguir lesar o cidadão que precisa desse dinheiro. Então, usa-se aí de senhas falsas, consegue copiar ou roubar os dados do usuário, cria ali uma conta com o CPF real e acaba tendo acesso a esse dinheiro antes. A gente, inclusive, numa matéria recente, conversamos com várias pessoas, teve o caso de uma senhora que mora com as filhas, que precisa do auxílio emergencial, que quando foi sacar, descobriu que o saque já havia sido feito em outra cidade, diferente da dela. E aí ela fez a contestação e a gente sabe que tem que esperar pelo menos 45 dias pra ter um retorno, se vai ter direito a outro auxílio ou se realmente perdeu aquele dinheiro. Mas a novidade é que a Polícia Federal entrou no caso, está investigando, o Tribunal de Contas da União, através de uma auditoria, a Marcão já constatou que criminosos conseguiram um rombo de mais de 40 bilhões de reais em todo o país, só com o golpe do auxílio emergencial, utilizando dessa maneira que eu acabei de citar aqui, em que utilizam os dados verdadeiros, mas aí se antecipa uma pessoa que tem direito a receber, né? Na época os 600 reais, agora os 300 reais, e acaba conseguindo chegar antes de quem realmente precisa. Portanto, em breve, a gente deve ter novidades aí do balanço dessa operação que a Polícia Federal está fazendo, viu Marcão? Olha, 42 bilhões de reais, essa é a bagatela aí, né? Que os vagabundos teriam aí tirado aí das contas, se passando pela pessoa, e a pessoa está lá, uai, eu não saquei, gente. Na realidade, os vagabundos invadiram o sistema e conseguiram colonar, inclusive, senha, cartões, e aí foram lá e tiraram o dinheiro do trabalhador. É impressionante o valor, né? 42 bilhões, deixando muitas pessoas aí no prejuízo. É uma coisa que a gente precisa urgentemente tratar, porque o sistema também não pode ser tão frágil assim, para poder esses vagabundos terem acesso, né? O sistema não pode também ser tão frágil assim, para que esses canalhas roubem o dinheiro da nossa comunidade, do nosso povo, que nesse momento precisa muito. Ô, Dálison, se alguém aí da Caixa puder falar conosco como é que funciona esse sistema aí, porque 42 bilhões, deixar chegar a 42 bilhões assim, é muita grana, bicho. O sistema, para mim, o sistema está muito frágil. Está muito frágil, porque já era para eles terem tomado uma providência quanto antes, para não deixar esse tipo... Mas é, infelizmente, rapaz, é complicado, porque esses vagabundos, eles mandam, na realidade, aí, mensagem para as pessoas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, dizendo, ó, seu auxílio emergencial, ele foi e tal, 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 confirme os seus dados. Também é uma das maneiras aí com que eles acabam roubando aí as senhas das pessoas, através dessas mensagens que eu estava ouvindo hoje pela manhã na rádio. Ô, Dálison, o número de golpes aí pelo WhatsApp cresceu assustadoramente, viu, meu irmão? Pois é, Marcão, e só um detalhe, né, essa quantidade aí é só do auxílio emergencial. Tem também o FGTS, que foi liberado. Também? Que tem mais uma galera recebendo golpes. Ainda não foi feito um balanço de qual foi o prejuízo, né, auxílio emergencial, 42 bilhões de reais, e o FGTS também uma grande fortuna que os criminosos já roubaram pelo mesmo sistema. Funciona da mesma maneira, infelizmente. Está certo, Dálison. Vamos apurar mais, Dálison. Aliás, vamos ficar mais no caso. Ver depois para nós alguma matéria, alguma coisa relacionada a esses golpes do WhatsApp, para a gente trazer essas informações para o nosso telespectador. E nós sabemos que o nosso público gosta disso. As pessoas precisam falar assim, não, eu aprendi agora vendo o Marcão, vendo o Dálison lá, vendo o SBT, que eu não posso cair nesse golpe, porque eles fazem assim. Então, vamos fazer a nossa parte também, como a gente sempre fez, de estar informando a sociedade e prevenindo esse tipo de golpe aí contra o nosso povo. Viu, Dálison? Vai atrás para nós e a qualquer momento eu volto contigo, porque é um caminhão.